O que eu mais gosto de fazer é brincar. O que eu mais gosto no Colégio Medianeira são as aulas de campo e as oficinas. Eu gosto também do Clube do Livro, eu gosto das aulas que eu faço de manhã, que são o sal e canto. O Medianeira nos torna pessoas muito autônomas, tanto para os estudos quanto para a realidade lá fora. Durante toda a minha trajetória aqui no Medianeira, eu tive a oportunidade de vivenciar momentos incríveis que me ajudaram muito a perceber que tipo de valores eu quero levar para a minha vida e, principalmente, que tipo de pessoa eu quero ser para o mundo, não só no futuro, mas como no agora também. Descobrindo o Colégio Medianeira. Você é nosso convidado para um café da manhã muito especial. Vamos apresentar nossa proposta pedagógica de aprendizagem integral, compartilhar nossos valores e mostrar nossa estrutura. Participe e descubra que tem muitos motivos para escolher o Colégio Medianeira. Esperamos você e sua família.